Oi gente, tudo bom com vocês? Nós estamos indo rumo a Tangará da Serra. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Nete, moro aqui no Mato Grosso. E aqui, gente, foi nossa primeira parada. Por que nós paramos aqui? Aqui, gente, o asfalto, a BR, passa no meio das terras indígenas, né? Então, aqui tem como se fosse um pedaço indígena. Carro normal, a gente paga R$20,00 de ida e R$20,00 de volta. Por exemplo, se você estiver de caminhão, carreta, provavelmente você vai estar pagando R$50,00 de ida e R$50,00 de volta. Não tem como escapar do pedaço, não, viu, gente? É obrigatório. E nós resolvemos sair um pouco de casa, desentocar. A gente sai um pouco da rotina. Você sabe, né? Eu moro em cidade bem pequena. Eu moro em fazenda, mas cidade é bem pequena. E aí nós resolvemos ir numa cidade maior, aqui no Mato Grosso, Tangará da Serra. Tô eu aqui, gente, toda feliz da vida. Ai, que maravilha poder sair de casa. poder ver coisas diferentes, poder ver pessoas diferentes. Tô mega feliz. Então, é isso aí. Só aproveitar meu dia que tá apenas começando. Agora, pessoal, vou dar uma passadinha na van. Eu amo ir na van, gente. Quem aí gosta também? Eu amo ir na van, gente. 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 Olha só o que eu encontrei, galera. Um Papai Noel super estiloso. Olha esse Papai Noel surfista. Esse Papai Noel gosta de pegar onda. Olha que legal. E aí, pessoal, gente, pessoal, muito lindo. Muito lindo, gente do céu. Fico doidinha vendo isso tudo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau